Nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro, os nativos do signo de Sagitário adoram viajar, são curiosos, extrovertidos, otimistas e amantes da liberdade. Olá, meu nome é Denis Viático e este é o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de Sagitário. A busca pela liberdade. O Sagitariano gosta de liberdade. Buscar a liberdade faz parte da sua natureza e é muito difícil manter um Sagitariano numa situação onde ele se sinta aprisionado. É muito difícil enganar um Sagitariano. Sabe aquela frase, quando você vem com a farinha, eu já estou voltando com o bolo? Pois é, esta frase provavelmente foi criada por um Sagitariano, porque são inteligentes, difíceis de enganar e pensam sempre muitos passos à frente. Sagitário é um grande sonhador. O Sagitariano é otimista e a sua maior motivação é acreditar que é capaz de realizar todos os seus sonhos através da dedicação e se concentrando nos seus pontos fortes. Sagitário diz o que pensa O Sagitario é franco e honesto e é uma das personalidades mais diretas de todos os signos. Enquanto alguns podem considerá-los um pouco rudes por serem assim, as pessoas mais próximas apreciam esta honestidade. Uma pessoa de Sagitário diz o que pensa, sem rodeios e são uma ótima companhia para quem gosta de pessoas verdadeiras e diretas. Sagitário possui uma grande intuição. Um Sagitariano é capaz de ler uma pessoa em poucos segundos. Muito intuitivo, depois de conhecer uma pessoa consegue captar informações que a maioria das pessoas não consegue enxergar. Sagitário é aventureiro. O Sagitariano está sempre procurando experimentar coisas novas e tem uma verdadeira sede de viver que faz com que os outros à sua volta se sintam mais vivos também. Geralmente, fazem de tudo para não caírem na rotina do dia a dia. O Sagitariano é cauteloso quando se trata de se comprometer emocionalmente. Dificilmente fica com a primeira pessoa que demonstra interesse e apenas se compromete, se sente que a pessoa vale mesmo a pena. Não tem medo de correr riscos. O Sagitariano sabe que, para conseguir o que deseja na vida, é necessário correr riscos e, embora possa parecer imprudência, é esta atitude de tudo ou nada que, muitas vezes, é o mais importante para que consigam atingir grandes objetivos na vida. Quem não arrisca, não petisca. Sagitário é divertido. Sempre pronto para se divertir, seu entusiasmo pela vida é contagioso e as pessoas parecem se divertir melhor quando um Sagitario está por perto. Criativos e curiosos. Constantemente aprendendo e absorvendo informações, criatividade e curiosidade são características comuns no signo de Sagitario. Por isso, é comum se tornarem músicos, escritores, filósofos, professores, entre outras possibilidades que tenham a ver com expansão de conhecimento, criatividade e uma mente curiosa. Muito bem, este foi o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de Sagitario. Se você gostou, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram em Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Tchau! Tchau!